Fala torcedor, torcedora do Furacão, tudo beleza por aí? Eu sou Alexandre Nassa e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vitor Roque ele que tem sido destaque do Atlético Paranaense, principalmente na Libertadores e tem números surpreendentes, como eu vou falar aqui pra você números semelhantes ao início de carreira do Neymar com a mesma idade dele, 17 anos já já eu te conto tudo, mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, tem um botãozinho vermelho, inscrever-se, se inscreva aí também deixa o seu like, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí no Atlético Paranaense e você não perder nada aqui, diariamente falamos de Atlético Paranaense bora pro assunto de hoje? saiu uma matéria bem interessante no GE, o GE que tem feito aí uma matéria, tem feito matérias, né? uma série de matérias sobre o Vitor Roque, destaque do Atlético Paranaense de apenas 17 anos e na matéria de hoje, que saiu no GE, trata ele como um fenômeno uma joia que saiu aí, que surge com números parecidos do Neymar Júnior o Neymar com 17 anos, que tá brilhando hoje no PSG e também é inspiração do Vitor Roque o Vitor Roque mesmo disse que o Neymar, ele é inspiração pra ele, né? aos 17 anos, a matéria aqui do GE, destaca que aos 17 anos Roque, ele tem 41 jogos disputados e tem 13 gols marcados e na mesma época, Neymar já tinha atuado em 48 partidas e balançado as redes 14 vezes, números bem parecidos realmente Roque já tem 41 jogos e 13 gols marcados já o Neymar, quando atuou com a mesma idade dele fez 48 partidas e 14, né? e 14, balançou 14 vezes as redes, né? e como eu já disse, o próprio Neymar, ele é inspiração aí pro... o Neymar é inspiração do Vitor Roque lembrando que o atacante de apenas 17 anos do Atlético Paranaense é destaque do Furacão vários clubes europeus já tem, né? tá procurando, tá visando ele pra uma próxima um contrato próximo aí pra próxima temporada mas o Atlético, no momento descarta qualquer negociação está com a cabeça pensando na Libertadores e ele que é tratado como joia ele se transferiu em maio de 2019 para o Cruzeiro numa saída polêmica também ele se profissionalizou já no ano passado e foi vendido, chegou ao Atlético esse ano ele que foi a contratação mais cara do Furacão custou 24 milhões de reais aí ao Furacão e foi com certeza um investimento muito bom tem dado frutos aí pro Furacão e você? o que você acha desse início de carreira do jovem Vitor Roque de apenas 17 anos? deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo aí com seus amigos atleticanos atleticanas, feito? um grande abraço e a qualquer momento eu volto com mais informações aí do nosso Furacão